Judeus e árabes são descendentes de Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa para os judeus, enquanto Ismael é para os árabes. Isaac filho de Sara e Ismael filho de Agar. Ambos são filhos de Abraão, sendo Isaac o filho prometido de Deus. Então, quando os meninos começaram a ter conflitos entre si, Sara pede a Abraão que manda-se Ismael embora. Vimos aqui as razões bíblicas para a guerra. Os judeus usam a Bíblia, que diz que Isaac é o filho da promessa. E os árabes usam o Alcorão, que diz que Ismael é o filho da promessa, criando um conflito ancestral. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU concede parte da terra de Israel aos judeus, habitada por árabes, especialmente palestinos, desencadeando protestos árabes. Isso levou a várias guerras e tensões, com motivações territoriais e bíblicas em jogo.